Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal sobre a preparação para o fim dos tempos. Revelações da Beata Ana Maria Taígue. Ela escreve em seu diário, O joio será arrancado e a mão de Deus voltará a impor ordem ali onde já era impotente o esforço humano. Os castigos da terra serão mitigados, porém os do céu serão universais e espantosos. Milhões de homens morrerão pelo ferro, seja pela guerra, seja por lutas entre civis, e outros milhões morrerão de morte imprevista. Depois, nações inteiras voltarão à unidade da igreja, e muitos turcos, pagãos e judeus serão convertidos, e seu fervor encherá de confusão aos antigos cristãos. Em uma palavra me dizia o Senhor que Ele quer limpar o mundo e sua igreja, para a qual preparava um renascimento milagroso, o triunfo de sua misericórdia. Esta visão aconteceu muitas vezes. Vi a terra rodeada de chamas, cobertas de trevas, ruindo numerosos edifícios, e tanto a terra como o céu pareciam agonizar. Esta prova será seguida por um renascimento universal. Isso tudo acontecerá quando parecer que será impossível para a igreja fazer frente a tantas perseguições. Não obstante, o sol se abrir para ver correr rios de sangue. A virgem intercederá para deter os castigos preparados. Será uma grande crise, mediante a qual Deus irá purificar a igreja. Mas vejo, desecandear-se um espantoso ciclone. O céu arde, a terra se entenebrece, surgem as pestes, revoluções, revoltas, matanças, batalhas e negros, aerostatos, percorrendo os céus, cobrindo as terras de fogo e trevas. Os cadáveres de mortos nos arredores de Roma serão tão numerosos como os peixes mortos nesta cidade depois de um transbordamento do rio Tibre. Trevas pestilentas, povoadas de visões horrorosas, envolverão a terra por três dias. O flagelo da terra poderá ser mitigado pelas orações. Porém, não o do céu, que será espantoso e universal. Todos os inimigos da igreja, ocultos e aparentes, perecerão nas trevas, com excepção de alguns, que Deus converterá depois. O ar estará empestado de demônios, que aparecerão das formas mais horríveis. Depois das trevas, São Pedro e São Paulo descerão dos céus e pregarão em todo o universo, designando um papa. Uma grande luz saltará de sua pessoa e irá pousar sobre o cardeal futuro papa. São Miguel Arcanjo aparecerá então de forma humana e manterá o demônio encadeado durante a época da aparição do anticristo. Nesse tempo, a religião já tenderá para um rebanho e um só pastor. Os russos se converterão e a China também. E todo esse povo estará em júbilo, contemplando o triunfo da igreja. Entretanto, haverá uma perseguição terrível nessa desgraçada época, mas também será desmascarada uma multidão de pessoas que se acreditava justa. A Itália atravessará dolorosas provas. Deus enviará um duplo castigo. Uma parte à terra, a saber a guerra, revoluções e outros males, e outro ao céu. A saber a escuridão espessas que impedirá de se ver o que quer que seja. Essa escuridão será acompanhada de uma infestação dos ares que fará morrer, se não exclusivamente, pelo menos e principalmente aos inimigos da religião. Enquanto durar esse eclipse, será impossível haver luz. Somente as velas abençoadas se deixaram acender e poderão difundir claridade. Quem abrir as portas e janelas para olhar para fora ou queira sair de casa, será morto no ato. Durante esses dias, as pessoas devem ficar em casa recitando o Santo Rosário. Essas foram, meus queridos irmãos, uma importante revelação da Beata Ana Maria Taígue para nossos tempos. Obrigada a todos que se inscreveram no canal. Deus, envie muitas bênçãos para toda a sua família. Desejo a todos vocês, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo reine nas suas famílias, que o Senhor te abençoe e te cure, que Ele faça resplandecer a luz de sua face e se compadeça de vós. Amém. Salve Maria.